O Twitter, minha gente, fez mais uma rodada de demissões em massa. Quem tem as informações ao vivo, direto de Paris, é a nossa correspondente internacional de economia, Priscila Iasbeck, Elon Musk, fazendo estrago, né Priscila? Bom dia. Exatamente, como se tivesse mais estrago para fazer, né Colombo? Foram demitidos então mais 200 funcionários do Twitter, ou cerca de 10% da força de trabalho da empresa, ou o que resta dela. E, inclusive, essas demissões não foram feitas da melhor forma mais uma vez. A Bloomberg relata que alguns funcionários descobriram que foram demitidos por e-mail, outros funcionários descobriram que foram demitidos porque tentaram fazer login no sistema e não conseguiram se logar. E, inclusive, entre os demitidos está a Esther Crawford, que é aquela diretora que viralizou com uma foto dormindo na sede do Twitter depois que Elon Musk tinha acabado de assumir a empresa. A notícia é que ela tinha sobrevivido às demissões de novembro, quando Elon Musk demitiu 3.700 funcionários, metade da força de trabalho do Twitter. E o pessoal falava, ah, ela dormiu na empresa, conseguiu sobreviver às demissões. Agora, ela também está na onda de demissões. O Elon Musk diz que a empresa passa por uma queda maciça de receitas. Mas vale falar que outras empresas, grandes empresas de tecnologia, realizaram demissões nesse ano, entre elas Google, Microsoft, as grandes empresas de tecnologia. E aí o Twitter foi uma das primeiras a realizar essas demissões. E uma avaliação que acontece no mercado é que o Twitter tinha conseguido demitir metade da empresa e continuar funcionando. Isso levou outras empresas de tecnologia a enxergarem que seria benéfico para elas cortar funcionários e que isso seria viável, elas conseguiriam continuar mantendo as suas operações. Isso depois que elas ficaram muito inchadas durante o período da pandemia. Então, essa é uma visão. A outra visão, Colombo, claro, é que esses empresários estão visando lucro, estão enxugando os funcionários, estão enxugando o seu pessoal para conseguir lucrar mais. Inclusive, há uma crítica muito forte acontecendo na economia internacional sobre esses grandes bilionários, Elon Musk, que é o segundo homem mais rico do mundo, sobre como que eles usam os seus recursos. Então, uma crítica que é feita nesse momento é que Elon Musk poderia ter usado os seus 44 bilhões de dólares da compra do Twitter para ter combatido a fome, a pobreza, ou ajudado no combate aos desastres climáticos, em vez de gastar esses 44 bilhões de dólares para demitir mais de metade do Twitter, que hoje só tem 2.300 funcionários, antes eram cerca de 7.500. Volto com você, Colombo. Valeu, Priscila. Priscila Asbeck conversando com a gente ao vivo, direto da ensolarada, porém gelada Paris.